Seguinte, rapaziada, ó, com o X1 chegando, tive o adversário, o Cauã Souza me desafiou e hoje eu chamei só gente boa pra eu treinar o X1, ó. Chamei aqui o ex-jogador profissional. Vai, é um jogo... Fala o time aí que você jogou lá. Cara, o mais famoso aí, né? O Lugano, da Suíça. Jogou na Suíça, jogou em vários lugares da Europa. Chamei aqui, esse daqui é jogador de futebol armador. Olha aí. Eu sou o Natan. Nossa, que bonito. É isso, ó. É time do Quas Cameras, mas joga muito. Esse daqui é o nosso torcedor, Thiaguinho. É, Thiaguinho? Boa, João. Trouxe aqui o nosso goleiro também. Ele que é 10 mil vezes melhor que o goleiro de capacete, que vai ser o nosso adversário do X1. Hoje a gente vai fazer um X1 treino, ó. Peguei os dois mais rápidos aqui da cidade e como o Cauã Souza é um cara muito rápido, eu vou fazer o X1 entre eles. Rapaziada, pesquisa rápida aqui pra vocês. Quem vai ganhar? João Bastos ou o Cauã Souza? Cauã Souza, Cauã Souza, Cauã Souza, Cauã Souza. Cauã Souza vai ganhar? É claro. É claro. Seu voto é pra quem? João Bastos ou Cauã Souza? Cauã Souza. Seu. Cauã Souza. Ué, que é isso? Mudou, ué, mudou. Vai assim, ó. A torcida é assim, ó. Eu vou jogar contra aquele ali, ó. Ele chama Lion. Já que não pode falar palavrão, é assim, ó. Ei, Lion, você é muito ruim. Ei, Lion, você é muito ruim. Ei, Lion, você é muito ruim. Seu voto, seu voto. Cauã Souza ou João Bastos? João Bastos. Não, olha o placar, olha o placar. Placar, placar. 3x0. Pro Cauã Souza? Não, João Bastos. Seu placar. João Bastos, 2x1. 2x1, seu placar. 3x2. Seu placar. João Bastos, 4x3. Seu placar. João Bastos, 10x2. Ó, seu placar. João Bastos. Só o João Bastos, não. Alguém chuta Cauã aí, ó. Se acertar, vai ganhar o pique. Eu não me tirei. Cauã Souza, 3x1. Ó, 3x1. Cauã Souza, 4x3. 1. João Bastos, 8x5. Eita, e o C? Briga, cadê a polícia? Ô, João Bastos, pode correr. O Cauã Souza não tem medo de vocês. Ô, João Bastos, pode correr. O Cauã Souza não tem medo de vocês. Opinião sincera aqui pra câmera. Eu e você, você e eu. Vocês aqui, como irmão do João Bastos. João Bastos, olha o nome artístico da linda. Tá, eu acho que vai ser 3x3. Então, empate técnico ali. Desempate, vamos lá. João Pedro ganha com a ajuda do técnico... Lucas Bastos. O treino começou. Ô, goleiro. Ô, goleiro. Você vai fazer isso no dia do x1, goleiro? Bora. Vamos ver. Eu tomo esses xingos já. Boa, goleiro. Isso, 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 isso. Goleiro de capacite. Você é horrível. Goleiro de capacite. Rigo Marques lançou. Olha o Lion vai bater direto. Dominou. Vamos ver o goleiro, vamos ver. Pra fora. O Thiaguinho. O Thiaguinho que nunca pegou numa bola na vida. Vamos ver. Vamos ver o Tapa. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Defende. Olha o rebote. Olha o rebote. Que golaço. Juiz, trigo Marques. A pita pro começo de jogo. O meu amigo é o seguinte. Pra lá e pra cá. Sem mimimi. Mimimi, cartão amarelo. Se não, vermelho. Mimimi, 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 cartão azul. Fechou? Fechou. Mimimi, cartão vermelho. Que se roubasse pra expulsa. Muito obrigado. Chama eles pra conversar aqui no meio do campo. Seja firme. Fale assim, ó. Firme. Forte. A gente tá aqui pra brincar. Pra jogar o nosso futebol. Não, eu tô aqui pra brincar, não. Brincadeira ficou fora do campo, tá ligado? Sem brincadeira. Fala aí pros dois, ó. Vou jogar a moeda. O que sair, escolha a bola. Não quero saber de briga aqui hoje. Não quero saber de briga hoje. Tem uma criançada ali assistindo. E é isso. Fechou. Seguinte. Brincadeira ficou fora de campo. Aqui é jogo sério. Tem criança aqui sem falar palavrão. Falou pra palavrão. Palavrão. Falei errado. Falou pra palavrão. Advertência, fechou? Nossa moeda. Você quer qual lado? Ah, não. Esse é o da mancha. Esse lado aqui, ó. Você ficou com esse aqui, fechou? Quem sair, escolhe o lado. Fechou? É o trigo. Escuta. Bola? Escolheu bola. Qual lado? É isso. O sol não tá ajudando, né, galera? Esse sol aqui, ninguém aguenta. Eu vou ficar aqui junto com vocês na sobra. Não tô sendo pago pra gravar. Preguiça. Não dando desculpa, mas ele joga todo dia. Eu tô pensando em ser nada. Qual é esse o jogo? Aí, o para-bola. Ele vai tentar de bra. Olha lá o joguinho. Aí. Aí, aí. Goleiro, goleiro. Esse é o goleiro funcional? Calma, para mim, começou, velho. Já temos reitor. Já temos reitor. Já temos reitor do goleiro. Calma aí, calma aí, calma aí. O goleiro vai brilhar. Olha lá, olha lá. Ah, defendi. Júlio vai. Ele caminha. E já recupera. E já recupera. Júlio, vamos jogar sério, Júlio. Vamos jogar sério, jogar sério. Não deixa, não deixa. Vamos. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Grita. Sai daí, meu irmão. Isso, sai. Olha lá. Olha lá, Júlio. Olha lá. Olha lá. Ai, para fora. Meu Deus do céu. Estou passando mal. Lail, para a bola. O câmera mesmo está cansado. Olha o Lail, olha o Lail. Vai vibrar. Está esperando. Está esperando o contato do João Pedro. João Pedro pega, recupera a bola. Meu Deus do céu. Olha o cansaço dos dois jogadores. Já está nítido. Com apenas o juiz. O juiz está atrapalhando a gravação. Olha o João Pedro, olha o João Pedro. O João Pedro não aguenta mais. O cansaço está muito nítido. Fala aí, juizão. Está ruim. O João Pedro não vai ganhar, não é? Não vai ganhar. Não vai ganhar do Calma Souza. Esquerda, esquerda. Ai, que golaço. Nossa. Vem, vem, vem. João. Olha lá. Tirou a chuteira, acabou. Agora a história vai ser diferente. Vai, vai. E agora? E para esse jogo? Lail, vai para a bola. Agora vai... Ih! Tirou, hein? Tira, tira. Tira a bola, tira a bola. Fiquei na sombra agora. Ah, estou cansado, velho. Trigo, 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 trigo. Chuta, chuta. Trigo, trigo, trigo. Ai! Por pouco. A bola não entra para o gol. O tempo fechou, o tempo esquentou. Ninguém aguenta mais ficar debaixo desse sol. Viu, Pedro? Fala para o sol sair aí, velho. O jogo está 1x0 para o João Bastos. Mas o jogo está pegado. Está pegado, está pegado. Estou sentindo a qualquer momento. Esse jogo pode, está ligado, empatar, virar. Esse aqui é o goleiro. Esse é o nome da fera. O que aconteceu? Pausei o tempo. Lail chegou até mim pedindo. Oh, não estou conseguindo jogar descalço. Arrumou uma chuteira para ele. Vamos voltar. E tudo valendo. Vai lá. Peraí, peraí. Olha o que está escrito na chuteira. Davi Luiz. Homenagem. Agora o jogo mudou, viu? Agora o jogo mudou. Vai. Vai. Olha o câmera minha. Olha o câmera minha. Ixi. Nossa. Olha lá. Ah, capela esquerda, meu. João Pedro recupera a bola. João Pedro recupera. João Pedro não está para brincadeira hoje. Não está para brincadeira hoje. Olha. 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 João Pedro acha que tem que treinar mais à esquerda, hein? Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É ele. Ryan gol. Mais um gol para desespero do time Bastos. Olha lá. Campeão. Olha o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol e corre. Bom abraço. Ele perde. Ele perde. Quem não faz, leva, hein? Quem não faz, leva. Ai, ó. Ai, ó. Vai para a bola. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha lá. Eu quero o grito, hein? Ei, João Pedro, você tem o Dudu. Ei, João Pedro, você tem o Dudu. Olha. Ei, João Pedro, você tem o Dudu. Ai. Deixa que eu... Pá. Cuidado, cuidado. Não pode machucar para a partida, né? Vai, jogador. É o brindoso. Velocista. Olha o que ele vai fazer. Olha o João Pedro. Olha no olho. Olha no olho. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui. Momento por... Oh, oh. Dudu. Defende. Dudu está mostrando para que veio, hein? Olha o Lion recupera. Vai, Lu Pedro. Vai. Vai. Olha o câmera mesmo. Olha o câmera mesmo. Ai. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Defende. E Lion para a bola de novo. Olha o gol do Lion. Olha lá. Nossa. Nossa. Olha o Dudu. Agora não vai. Agora não vai mais. Agora o João Pedro e goleiro. Goleiro e João Pedro. Vai. É só fazer o gol. É só fazer o gol. Escreve seu nome na arena. Gol. É gol. É gol. Gol. E a torcida vai à loucura. Vai, 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 vai. Ei. 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 Eu sou o melhor goleiro de capacete que tem a mesma idade dele, hein? É. Fala a verdade. É o melhor goleiro da internet, não é? E o melhor do sul de Minas também. Eita. Pega o homem. Eita. Ô, Dudu, fala aqui. Você não precisa de capacete para catar no gol. Ele não precisa de capacete, não. Ele tenta se inspirar em goleiro gringo, nem nada, mas ele é ruim. Eita. Goleiro de capacete. Muita mídia, pouco futebol. Goleiro de capacete. Muita mídia, pouco futebol. Dudu, pouca mídia, futebol dobro. Tá ligado? É isso, é isso. Seguinte. Primeiro tempo, ganhei 2x1. Agora o nosso goleiro, que na verdade é atacante, fechou o gol. Ele que vai jogar contra mim. Vai, Natan. Vai, Natan. Isso aí, Natan. Trocou lá, trocou lá. Trocou lá. O seu nome? O seu nome? Natan e vai acabar com o João Pedro. Sua idade, posição no campo, posição na quadra. Tem 22 anos no campo, joga de atacante meio de campo. E em quadra fixo mesmo. Caraca. E você veio pra quê? Pra acabar com o João Pedro. Aê! É isso que o público quer. Natan, Natan, Natan. Ei, Natan, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O quê, o quê? Ei, Natan. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ó, lembrando que eu tô jogando com o teu jogador profissional, tá? Falar uma coisa pra vocês. Se hoje ele tá tendo esse futebol aí, é porque o irmão mais velho cano ele. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Jogo sério, bem disputado. A falta é o que o Marco não precisa reclamar, que eu tô jogando isso. Deixou? Sem palavrão, tem criança ali fora. E jogo junto, jogo limpo. Eu não entendi o que ele falou. Goleiro pode jogar. Natan, para a bola. Olha o Natan, olha o Natan. Natan vai tentar um drible. Olha lá. Olha lá, ó. Vai cortar pra direita. Não cortou pra direita. Não, tem esquerda. Aí, ó. Tá escorregando, tá escorregando. Tá escorregando. Olha lá. Ó o João Pedro. Vamos ver o bote do João Pedro. Vamos ver, vamos ver. Quase atingiu o cameraman e o vídeo acaba por aqui. Natan. Natan para a bola. Vai cortar. Olha a pedalada. Pedala, Robinho. Olha lá, pedalou. Olha o gol. Não tem direita, não tem esquerda. Chutou pra trave. E o Dudu tava nela, tá? Dudu tava nela. Tocou pro Dudu agora. O João Pedro vai tentar um ataque. Pode andar porque o campo é grande. Pode andar. Ninguém aguenta mais. Trigo. 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 E a torcida fala do juiz. A torcida fala do juiz. Olha o João Pedro. Olha lá. Olha só. Olha lá. Cortou. Não sabe o que tá fazendo? Chut. Tá camisa do Neymar, mas não fez um drible até agora. Olha lá. Ó. Não tem esquerda. Não tem esquerda. Tem que chutar de esquerda, João Pedro. Não fica de costas. Tem que ser de... Ó. Olha. Ó. Que isso, hein? Ó. Vai tentar a caneta? Vai tentar a caneta? Não sei. Mas ele guardou. Pênalti. Pênalti fora da área. Juiz marcou. Tá metendo a marra pra descansar. Isso. Você viu? Hoje o senhor... Isso é tudo pra descansar. Recuperar o fôlego. Tato, 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 Tato veio, mas claro. Tô mal. Verdade, verdade. Então, shootout, shootout. Shootout. Shootout, shootout, shootout. Justo? Justo? Justo. Justo? Aqui a gente vê a opinião da torcida e coloca dentro de campo, fechou? O que vocês falarem tá decidido aqui e é isso. Shootout. Shootout. Vamos lá. Choupiando. Choupiando. Olha o shootout. Olha o shootout. Ele vai fazer? Será? Será? Olha o gol. Olha o gol. Ah, ah, gol. Faz o shoot, faz o shoot. Faz o shoot. Vem. 3, 2, 1. Shoot. Nathan. Vai, Mestre. Nathan. Nathan. Olha. João Pedro não dá liberdade, hein? Errou o drible, errou o drible. A bola não saiu. O juiz tá atento a todo momento no cronômetro e no placar do jogo. Olha o João Pedro. João Pedro não deixa. João Pedro não deixa. Quer recuperar a bola de todo jeito. Tá concentrado. A concentração. João Bastos. Se pegar, corre. Se pegar, corre. Vai, vai. Pode correr. Pode correr que o gol é seu. Corre. Corre. Ah, deixou no chão. Deixou no chão. Olha ele. Ah, pra fora. Desperdiça a chance, João Bastos. Nathan de novo. Nathan experiente. Nathan experiente. Vai tentar a pedalada. Tentou chutar pro gol. Chuta pro gol. Chuta pro gol é seu. Quase gol. Contra. Quase. Dudu. É o nome da emoção. O Nathan não quer dar liberdade nem passar do meio campo. E o João Pedro não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Vamos ver. Tira. João Bastos. Nathan recupera. João Bastos. Que gol. Que gol. Ra. Son. Que gol. O Chico quebramê vai. 3, 2, 1. Sim. Eu mereço. Eu mereço. Corri muito. Não acabou. Ó. Pra fora. Pra fora. Bela participação. João Bastos. Não aguenta mais. Tá cansado. Olha o gol. Olha o gol. Gol. O que acharam da partida do João Pedro? Foi bom? Pro treino. Pro treino. Pro treino. Pro treino foi bem? Foi bem? Pro treino foi bem. Pro treino. Foi boa a participação? O que você acha que ele deve melhorar? Foi bom. Chute. Chute. E você? Tá no pico. Precisa treinar mais com você, né? É. Verdade. O Natan jogou muito, não jogou? Dá um abraço aqui, dá um abraço. Eu acho que tudo que falta nele não falta em mim. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Tô muito cansado. Agradecer os dois jogadores aqui, ó. Os caras jogaram muito, fortaleceram. Meu goleiro também, que é muito melhor goleiro do que o capacete. E recado aí? É nóis, rapaziada. Ó, dia 22, Arena 7, ou aqui ao vivo no canal 7B. Vai tomar um couro, calma. Novo Neymar. É horrível. Davi, Davi vai te pegar, tá? Você vai tomar um couro também, né? Novo Neymar. Pode esperar. A sua hora vai chegar. Davi é muito melhor, né? Isso, fraco. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.